O G, MOTHER B, MOTHER B, não tinha que dar uma limpada nesse teclado, sério, peraí, mano, a posição é aqui, ó, vai pra trás, mas já acabou ela no caso, tem como teleportar? Ah, teleporta aqui, ó, é, bota lá, você tenta mudar, aqui não vai ter negócio de mudar o personagem, não, não. Já fui. Vamos lá em cima, vamos lá em cima, mudar a build, ou deixa pra depois, terminar isso primeiro, né, ou deixa, foi. Sabia onde tá, né, só uma merdinha. Vou pegar carro aqui pra matar esses caras. Matei. É. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. O que? Dos dois lados, acho que dá. Opa, né, que não é. Olha aí, veja por mincemeat skaggs, trupe munch e butt munch. Eles vão munch, qualquer coisa, incluindo você. Onde o mozão está? Tô indo. Mamãe que eu nasci, eu tinha, pô. É por ali por trás, eu morro. Aqui, oh, mother fucker. Então vai! Sai! Olha, tem um monte de ferro aqui. Lazo é o pé que eu vou vender. Tô bicho vagabundo. Vem. Tem um monte de ferro aqui. Tem um monte de ferro aqui. Aqui é o C. Pô, não serve os nossos poderes. Tem um monte de ferro aqui. Vai morrer, olha lá, travado na parede. Você vai todo mundo. Vai longe, você trava. O que é isso? Todo dia que faz isso. Caraca, isso. Acabou as balas. Acabou bala de tudo. São 12 chefes que eu vou matar. Um mais. E eu não tenho um baker. Bala, bala. Até de perto aí. Meu Deus. Melhor dano. Meu bicho tá mais dano que eu. Hã? Meu bicho tá mais dano que eu. Não, eu falo isso mano. Arraba os seus alas. Mas os Kagdoks ainda parece estranho. Não precisa dar. Tá? Eu vou pegar ar. Tem que pegar esse negócio aqui. Tem que abrir bala, velho. Preciso de bala. Tá contratando as cacas todas. pegar meu drone, deixa eu matar aqui ó, tem de perto peraí, tem que ir na missão peguei peguei, tem que só entregar agora madafuck madajane, minha munição vai acabar de hoje, vacila vou roubar em seu carro eita ele arro o mapa deve ser maior aqui do lado o papel ali da missão, pega esse aqui que eu tô precisando de munição ok vai no apelo de bicho pega o carro Esse aqui vai para a vida! Espero que você esteja comendo! é quase que de mudar em jogo, você tem que fazer toda hora, sem dar, não gastar nada não é igual não nossa vamos lá, vamos apanhar em volta para o carro vamos lá entrar, vamos matar essa nave vamos deixar o carro aqui tomara que esse aqui, ó, fiquei triste aqui ó, antes eu acho que ela olha aquele negócio que o bonequinho ali, ó tem que se mudar qual é o personagem eu preciso de comprar arma? deixa eu ver se tem redefiniu, deixa eu ver isso aqui é ainda paga, viu? não é é não é não é Quê? Redefineu. Ah, que? É, paga, viu? O que que é isso? Volta, agora sai daí, aperta cá. Presta atenção, qualquer coisa que você me pergunta. Não, então peraí, eu tenho que responder tudo? E volta. Peraí, aqui ó, pontos técnicos sete. Está quente! Ninguém acha que está quente hoje? Ah, cara, ela está estourando nos lugares estranhos. Não, não, olha lá, olha lá. Mas todos tem um tipo de mascote, esse é do mascote, para ficar forte. Aí tipo assim, você dá menos dano só para o seu negócio da mãe. Esse a galera usa muito. Ele é de caçador. Olha aqui, isso aqui é a chance de ganhar munição. Os arrecar, isso aqui é para dano de arma. Vai e pergunta antes. Uou, você tirou a peça? Isso é um pedaço sério de negócio aqui. Eu tenho só sete pontos, velho. Boa pra você, Vault Hunter. Olha esse que é bom, ó. Vou pôr esse. O que é que quer dizer? O que é que quer dizer para eles? É o Bald Hunter! O que é que quer dizer para eles? É o Bald Hunter! O que é que quer dizer para eles? Sempre que o flag mata o inimigo ele vê um acúmone. Então isso é de matar. Toda vez que você matar... Não tem como. Tem que fazer seis primeiro. Eu preciso de 5 pontos para a outra faixa. Ela vai ganhar mais de 2% de dano, dano convosivo, dano da ação técnica e velocidade de movimento. Esse aqui tem chance de adicionar munição, quando você avisa o acerto crítico. Você tem velocidade de recarga, velocidade de alimentação crítica. Bom dia, Vault Hunter. Uou, você tirou a mão? Isso é um pedaço sério de negócio aqui. Bom dia, Vault Hunter. O que? O que eu faço para mandar esse? O que botão não tem que apresentar? Essa equipa ali, é o F. Segure o eco para dar um comando de ataque. Tem que ler, por isso que as vezes é para esse comando de ataque aqui. Aqui, olha lá. Não se preocupe por mim, eu tenho um pedaço de escasso, não tem mais lugar de dormir. Muita noite, eu tenho uma equipa. Esse é o de matar, esse é o de recuperar. Você põe um de cada? Agora eu vou colocar mais dois desses. Porque esse aqui não liberou. Não, tem que gastar cinco, eu acho. Não, eu acho. Não, não liberou não. É cinco. Pode apertar, não sei. Pode. Não, eu acho que eu tenho aqui. Boa, você acabou de convertir e vai descer. Isso é um pedaço de negócio mais aí. Olha, vai descendo. Vou colocar mais um ponto, olha. Bom isso aí, Vault Hunter. Que legal, pessoal. Ah, esse aí que faz? Ele faz doido de gelo, doido de gelo. Aí se quiser você pode equipar, mas ele é um bônus. Então vai ter que apertar o botão. o seu esquil vai ser de fogo, vai ser de hilo, entendeu? como é que eu tinha feito esse esquil? vai sozinho, você só vai mudar o fogo para o hilo quando você usar, ele está de fogo agora tem mais uou, você tirou a mão? isso é um pedaço de negócio aqui bom pra você, Vault Hunter e que eu quero pegar aqui em baixo uou, você tirou a mão? isso é um pedaço de negócio aqui bom pra você, Vault Hunter Olha isso que é bom também, eu vou misturar o ar Vou ter que misturar Uma pedaço? Isso é uma pedaço de negócio Boa pra você, Vault Hunter Tem que olhar lá Azul costuma ser melhor Dá 36, precisão Mas você é uma criadora né Pela outra é Sniper Por isso que o dano tá melhor Olha lá, o desenho de Sniper Pronto, estou pronto Tome nesse link Tem Tem pode É diferente Mas aquela lá Azul costuma ser melhor Você tem loja de armas? Não, tem loja de armas Ah, tá Aproveitei e vender né Lógico de quê? Essas coisas é bom né É É Eu não preciso de comprar agora Essas aí né Quando você está morto amanhã Você deseja que você tenha trabalhado hoje É Ele tem que ver Ele tem que ver E aqui. Deixa eu ver. Agora tem loja de arma. Tá em baixo ou em cima? Bem em baixo, tô lá no quebrinho. Não, não, pra lá. Uau. Eu tô precisando de arma, gente. Erg de água. Só tem erg de água, viu? Se você não comprar, seus inimigos irão. Tem uma roxa aqui. Olha que delícia. Erg de água. 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 meu deus e a entrada é mais para frente aqui ó nesse buraquinho e ainda dá para barra de carro não não dá que abriu uma para dar oi aqui tem um poste aqui ó tem espalda não lógico né se fosse com um carro para fazer carro ficar fácil vamos ver com a gente puxando os bichos e tudo eu tenho que dropar uma boa é a ver se aperta o F para bater quando está perto e aí eu acho que tem que dropar uma arma boa a munição eu tô cheia e munição falta demais eu acho que o moleque tem alguma coisa de munição que é muito bacana eu dou tiro o tempo todo né mano eu também eu dou um monte de tiro quem E aí e o jogo de um bônus quando você mata muito cara que você você mata 10 caras com a espécie de estar com a arma aí você ganhou um bônus entendeu seu personagem eu tenho que ver se esse aqui tem e aí e aí e aí Ok, eu vou me sentar aqui. Eu não posso esperar para sair Pandora, eu já estive aqui há muito tempo que está no meu cérebro, mas isso é uma condição médica de qualquer outro que você vai. Tem um homem só aqui, olha. Como é que é o mapa mesmo? Ok. Mas nem precisa, dá para ver no mapa. Por agora, você provavelmente percebeu que Pandora não é o melhor do planeta. Eu acho que não é mais seguro em sua vida do que em mim. Então, se você vê algo que vem, pegue primeiro. Nós chamamos isso a Pandora Handshake. Ei, quem é você? Eu sou Typhon de Leon. Bom dia. Aqui é o Magpac. Sim, eu vou fazer uma série. Sim, eu vou fazer uma autografia. Ah, esse aqui, olha. Nossa, só no fim da história. Oh, mano. Você ouviu o seu ex? Isso aí, apareceu um monte de bicho no ar. Tem duas vezes lá, espadaia duas vezes. Espadaia toda hora. Por agora, você provavelmente percebeu que Pandora não é o melhor dos planetas. Eu acho que não é mais seguro em seu dia do que em mim. Então, se você vê algo que vem, pegue primeiro. Nós chamamos isso a Pandora Handshake. Ei, quem é você? Eu sou Typhon de Leon. É bom te conhecer. Aqui é o Magpac. Sim, eu estou fazendo uma série de eco. Claro, eu vou fazer uma autografia. Ah, reusar. Eu queria refusar. Calma, deixa eu ver as missões aqui. Dirijo o veículo biocombustível. Onde está esse veículo? Vai estar lá em cima. Calma, teleporta para cá. Daqui a gente pega o carro e vai lá. É a estrada de vias? Essa aqui, olha. Abre o mapa. Ok. Ok. o que? tem muito turbo a esquerda aqui vendo o morro aqui na terra eu nem odeio que estava gravando vamos o que é isso aqui? só parque a regra lá, VH um minuto, eu vou acessar eu achei que era aquele veículo grande eu achei que era aquele veículo grande é bom ver alguns novos lugares eu tinha pegado ele é que eles já colocaram pra demonstração e essa aqui tem isso em casa então não dá passam novas, peças novas ganhando tem que ir pra frente que susto a gente ia travado madafuck madafuck gorg olha a alinite firehawk só me dê a mapa não 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 parece que essa irmã da Amara está caminhando de trás Oh, this is gold! Você é um siren? Sim. Bem, Brantos e a família. Eu sou o Siren. Ele é só um parásite. Literalmente, quando nós nos tornamos, nosso pai tinha que cortar ele de mim. Agora eu sou a única coisa que mantém ele vivo. O que você está fazendo? Eu posso lutar o poder de qualquer coisa vivente. Até você, Firehawk. Legendary Vault-Hunter, Slayer of the Destroyer, Firehawk. So many titles, so little impact. Bem, eu tenho seus poderes. Eu posso terminar você. Tirene! Fim. Você deveria ter visto a sua face. Você era como... Oh, meu poder! Eu vou falar sobre isso. Tiree, vamos, chegamos. Vamos lá. Napa, mais 5 minutos. Tiree, vamos. Tiree, 알as, em tem business. Tiree, estamos en flor de. Tiree, temos algo muito especial para você hoje. Tiree, vamosjôr o nouro em seu personagem. K smokom questi, hetero tipo? É a grande hier smpol, o Senhor Rei de回來. E aí, olha quem ficou flukhado. Smile! Let's give this Firehawk thing a try. Where are my reindeer followers at? Loving it! Mas não é tudo. O caminho para o grande bault foi revelado. Nesta próxima vez, Promethia! Não esqueça de like, seguirem e obey. Não se sente ruim, Lil. Todas as legendas têm que morrer. Você teve uma boa corrida. Eu acho que? Isso é algo que as pessoas dizem. Eu não acredito. Ok. Vamos sair daqui. Eu quero ver se o Katagawa é bom na sua palavra. E os caras, os caras. Tchau, agora. Obrigado por a mapa. E seus poderes. Eu vou fazer certeza de que você começou. Mais tarde, Firehawk. Ou seja, agora. Aí entrou nós, para salvar. É um combate! Caramba, as portas estão abrindo. Pegue o lixo do Katwok. Eu vou tentar abrir a porta. Volta, Hunter. Não dá a volta. Vem não para ir ao longe. Vem para ir para o Katwok. Vem tem que dar a volta. Vem não para ir para o Katwok. Vem não para ir para o Katwok. O que é isso? eu tive que descendo aqui ó eu te amei ainda eu te amei Nossa, eu vou mocha que eu trai, velho. Fonda de arma! Colocar dano para o meu vivo É o metrador do seu lado É o metrador do seu lado É o metrador do seu lado É a grandona Cadê? Meu Deus, vou deixar eu te matar Deixa você achar Como é que usa isso? Meu Deus Isso é munição Anda ai, acabou Eu vou morrer Mata ai 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 Amado Amado U... Pol alive Vou parar Não fico Não tem vida, hein? O de 12 aqui, ele quase morreu. Fica finalizado, deixa eu não matar não. Vai, vai o que? Ele matou. Nossa, foi muito rápido. Atenção! 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 Seu poder é tudo da hora. Tem outros, velho. Ó, dropar é mais azul. O poder é tão bom. Isso não é bom. O que eles fazem com ela? Vamos pegar a mão. Que par. Vocês estão dando para você, não? Não, só ver aqui. Olha aqui o item da missão. Não é ela? Reanima ela. Pegar umas balas aqui. Comandante, nós devemos ir. Obrigado, Bald Hunter. Eu... Eu vou estar bem. Vamos entrar no navio. Bald Hunter, por aqui. Você mantém com essa cip de assinav por agora, hon. Isso é ruim. Mas agora não é o tempo de falar, amigo. Temos que sair daqui. E aquele navio é o mesmo. VH, saia no navio. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Antes de mais de eles disseram. Temos que enfrentar uma cip de assinavos. Novo espaço de arma. Obrigado, Jesus. Tava precisando disso. Tava precisando... Olha essa arma que eu peguei. Não pis Давай não é aqui. Ogã gente. Tava precisando em dia. Tava precisando. Olha o Lazy, é que você sai dela, não sei o que lá, mas não sei o que lá, mas não O que é isso? É pistola, não é? Tira, deixa eu ver, segura o dedo, massa, olha pra você ver o negócio, o que é isso? Isso foi uma boa noite, haha Você viu? Pô, ai que tá acabando eu acho Não, tem chance de tacar, tira o peito todo É na hora de recarregar Atira e recarrega, dá um tiro e recarrega Recarrega Tá bom, vai acabar com a minha Troca de arma aí pra eu te mostrar as coisas, deixa eu ver as outras Olha lá, deixa a pistola lá Fechou? Aperta B pra você ver Você mandou o que eu não disse, você viu? É um míssel, primeiro tira e depois volta normal Tem que ir lá pra cima aqui que tá pegando Como é que vai ali pra cima, hein? Vamos ver aqui Agora tem três tipos de arma diferente, vai ser mais difícil de cavar a bala, né? Não é preciso O que é isso? O que é isso? Mas será que vai sair do mapa? Tem a missão lá atrás para o NFZ, pô. Tem a missão lá atrás para o NFZ, pô. Lil, o que aconteceu com você? Lilith não é mais uma sirena. Você está dizendo que Tyreen roubou os poderes de Lil? Bem, vamos cumprir essa garganta e pegar ela de volta! Você é louco? Eu digo que ficamos aqui e construímos um porto. Para o Claptrap's ponto, podemos realmente tomar os calypsos em nosso estado atual? Tyreen está depois da poder da volta e não há ninguém que pode parar ela. Nós temos que chegar lá primeiro. Eu não posso ser uma sirena, mas eu ainda sou um raiva. Nós todos somos. Eu estou com você, Lil. Pelo alto e alto. Você sabe qual é qual, Strangbang? Você está com você? Que é o que eu estou dizendo! Certamente é. E eu, obviamente, não vou passar a chance para estudar uma nova volta. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá! Vamos lá para Prometheia! Vamos lá! Ei, Lil! É muito ruim militar para levar uma passagem de Orbitidade sem um nome! Ela já tem nome. Sanctuaio. Apocalipse. No gráfico bebê. spouses. Esse é o Ballhunter, por aqui. E parece pintura do meu, se é só um. Não, mas era essa. Olha o roxo lá. Ele veio e tinha missão aqui, ó. Faltou essa aqui, ó. Não é oito. Olha só o que faltou. Ah, Prometheia. Um metropolis brilhante. E a toda a Atlus Corporation. É o mais tecnologicamente avançado planetas. O 10. Atlus, hã? Eu tenho que convidá-los para nos ajudar a encontrar a volta. Eu estou indo no loja. O que você estava nisso? Você já tem uma coisa com isso? Tudo bem. Olha só. Olha só. Esse bebê está voando uma atleta de implosão. Isso significa que você tem que ser bem cuidado com isso. Uma descalculação de uma desculpação. Uma desculpação de uma desculpação. Uma desculpação de uma desculpação. Eu tenho essa. Eu tenho essa. Eu não consigo ver o que é. Você perdeu. Que massa. Ih, não vai vazar. Fez um furo. O que é isso? Nós temos uma desculpação. A pressão está voando. Olha ali o buraco. Olha ali o buraco. Olha ali o buraco. Ah, tampou. Isso é estranho. Eu não estou mostrando essa desculpação. É o medo de que é brasileiro. O que é isso? 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 Um segredo, pessoal. Eu vou desculpar a janela. Olha ali o buraco. Olha ali. Olha ali. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Segura as calcinhas. Tô vendo. 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 Pera aí. Mola. Não tem jeito de voltar. Ela vai ter que fazer essa lição. Tô vendo. Essa mão tá com 108. Tem um aqui, ó. Tá finalizada. Acabou? Tem o quê? Não, como tá junto da missão? Tem medo. Olha que massa, vamos dar para as caixetas. Tem os órgãos internos. Não, não tem que ver. Olá. Um lacerante jaw. Fascinating. Um momento. É quase lá. Oh, não. Um momento. Surpreendentemente confortável, você sabe? É como um bagulho dormindo. Mesmo eu não me senti. Isso é bom. O chão. Olha o refletor lá vermelho. O sangue. Você não tem. Ah, tá. Ah. 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 Tem uma amarela também? Qualquer alguém ali? Vamos lá! Nós estamos caçados! Esse maníaco nos colocou aqui! Minha placa vai explodir! Essas portas deveriam estar funcionando bem! Alguém ligou três, tá bom? Vai dormir! Nós estamos salvados! Esse robot é louco! Olha a cabeça! Vem cá! Recomenda a volta! Tem um porto aqui! Tem um porto aqui! O que que é isso? Vai guardar isso! Tem um baú! Laranja! Eu acho que você pode usar como seu banco pessoal! Enfim, recrute! Talvez eu venho e admirarei A gente não sai daqui! Vamos lá voltar a fazer a missão do outro mapa! A gente vem pra cá! Tá muito massa aqui, mas vamos pra lá fazer a missão do outro! Eu só vi a cabeça que eu peguei aqui! Chora! Chora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem como sair daqui agora não! Não tem como sair daqui, né? Eu tenho que fazer a missão! Vou lá! Não tem como sair daqui! É! Veja! Olha o cara do buzão! É terdeiro de um barco! Tem como sair daqui! As pessoas dizem que eu sou uma pedida! O que é que eu vou fazer? Ahn... Apagou. Mas o meu fogo ainda está em fogo! Obrigado. Vem aqui e vamos fazer um pouco... Tem um patinho aqui. Vem cá. Moda normal. Moda do grafim. Ah, é uns patinhos. Vou tirar. Vem em cima agora, né? Vem. 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 É. Agora tem. É. Não, assim, Ver o gefallen. Ela tem 56 dias Tão de peça faltando aí, viu, os trem vermelho? Uau. A Mox, ela tem todas, né? Perdão, Mox. Eu acho que você tem que falar. O nome é Moxie. O que você está, sugar? Uh, é Zane. Nós tivemos uma semana no casino. Você me esqueceu? Guilteu as charges. Escrevemos a nossa nova arma, Ma. Nós estamos na maldita. Precisamos de iridium para ficar com o navio. Você tentou minhas respostas? Talvez você vai ficar sorte. O que é o jogo de ar? O que é o jogo de ar? O que é o jogo de ar? Eu não estou conversando com você. Eu estou concluindo com você. Eu tenho que jogar. eu tenho 54 você tá com 40 O que é isso? Obrigado. Você pode clicar na porta. Você quer dar um prêmio ou algo? Você quer um prêmio ou algo? Olha a conta! Olha. Olha. O que é de unicórnio, mano? Eu tô tentando te achar, mano. É vende? Vende. Nossa! Mata! Aqui, tem pra mim também, ela. Eu vou pegar? Você não tem dinheiro. Como é que faz pra comprar? Como é que sai? Tem skin de arma. Enfeito. Como é que faz pra comprar? Olha, skin de arma, mano. Tem que colocar nas armas. Ai, eu quero! Ai, eu tô lendo. Como é que é isso? Ai, eu tô lendo. Como é que é isso? Eu tô lendo. Estalha o negócio. Caramba. Lencinho isso. Toda hora. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. É mais em cima ainda. Ah, tem uma escadinha. Apertar um chai. Uma vez. Tem como saber que ela aperta essa? Opções. Vamos sair daqui! Ah, agora vai ficar bom! 1050 1050, cadê eu cheguei? Aqui, está a chique de performance. Tem como deixar. Vai, opções. Visual. Vai no look. Tudo bem. Isso aqui, olha. Põe um para o lado. Não está muito. Olha lá. Depois eu tiro. Puxa um tempo para você ver. O vídeo não está funcionando. Não está funcionando. Ei, Léo! Você está voltando ao lado. Não está funcionando. Não está funcionando. Você colocou em baixo para a África. É, olha. Veja. Você é uma estara. Ela é melhor. Que legal. Tchau. 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 O que é isso? eu tive que colocar o outro estamos voando planetas tem que ver de longe pode entrar em lá agora parece que não é certo parece que não somos os únicos com o olho na Prometheia Vault Hunter, por aqui listen, sobre o que aconteceu no Pandora não podemos deixar nada nos deslizando você vai ter que pegar o slack pode eu contar com você eu tenho a sua volta, Commander bom, agora vamos fazer contacto com Atlas se alguém conhece onde o Vault é, é eles look out, mundo eu ainda melhor agora eu não estou pegando nenhum signos de Atlas, Maluan deve ser impressionante tá ok, outra coisa um é o que está meio é o que é que eu vou tomar tem que ter apoio de Dallas deuação de nosso lado é um bom começo para encontrar o Vault aqui se pudermos de novo eles nos ajudarão ou ou menos não nos matem enquanto nós procuramos o som de distrito estava havendo das ruas da cidade precisamos tirar Vamos lá, Lila! Volt Hunter, come down to the cargo bay and let's chat! It's a good one! Thanks for getting Sanctuary running. You're waiting in Iridium. Oh my god! G-O-G O que? O que? Ok, so! I rigged our Drop Pod with a fast travel unit. Once your planet, you're hooked up with the level network, and you can come right back up! Agora, isso não será o que você chama confortável ou confiável, ou seguro de qualquer medida. Eu só estou listando coisas, não tem nada mais no final disso, excepto essas duas mãos que você está assistindo. O que é isso? Não, não. Não, não. Você vai lá fazer a outra ou não? É igual. Bom ano. Não, não tem jeito. Tem que voltar, não. Para ver. Ainda tem a missão aqui, olha. Mas aqui ela está dentro, olha. Sabe? Não é para qualquer lugar. Oi. Ela vai voltar para cá, não para a cidade. É, mas aí bota a nave para viajar para lá. E volta. Tem a missão ali, olha. Você consegue pegar ela? Aqui dentro. Ai, eu não consigo ficar aqui dentro. É lá no pontinho amarelo, bô. Pega ela lá. Estou olhando agora. Aperta o mapa, aperta o quê? Fala. 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 É não andar de cima? Sim Viajando Pode ir pra casa, é só sair na amarela É que eu não andar de cima, vou ter que subir mais nesse carro Vai virar um Pandora Que a missão tia? Você passou da porta e não pegou Uhul, eu tenho Meeds, por favor, reflete-los Uhul Estou correndo curto em siringas Parece que os inimigos primáticos de este vaso Estão roubando minhas siringas e usando-as para quem sabe o que Estou correndo de baixo e eu preciso de volta Estou cumprindo Um Deu 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 Estou acertando que eu preciso manter esse laboratório stocked para fazer o meu trabalho. Sem syringes, eu posso remover diversos líquidos de um lugar para o outro, incrível! Oh, maravilhoso! Esse foi usado para cobrir uma pornografia de borda. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Vou pegar alguma aí. Ah, peguei outra aqui. 5,6. É barbárico! Nós vivemos no futuro, maldito! Olá! Eu sou um V.R.0. C.A. Telecomunicacion. Mas você só pode me chamar de Veronica. Espera, o seu corpo é de um bot de Telecomunicacion? Eu pensei que o seu modelo foi desconstruído por Hyperion após o sucesso de sucesso de Echo-1. Isso significa que você é o último do seu tipo. Como eu. Gostaria de conhecerem você também! Recruita, você tem que encontrar mais partes para Veronica. Ela é especial! E por ser especial, eu quero dizer que não é ninguém mais como ela. E ela merece o melhor salvagem que nós possamos a colt-dead-clad-trap-unit. Estar bem! Estar bem! Amara! Meu cliente favorito. Great to see você, baby! Não me chamo, baby! Isso é provavelmente tudo que você vai encontrar. Então, você vai trazer eles para mim para mim para eu continuar meu trabalho, Vault-Hunter. Honestamente, eu me pergunto às vezes por que eu coloco com tudo isso. Mas eu acho que isso me proporciona com acesso a muitos artigos Iridian e o suporte de sucesso de testes. Oh, certo! Eu deveria chamá-los paciência. da vez mais! Do que você vai para mim? Era só isso? Que merda, hein? Espera aí, deixa eu ver qual é aqui! Essa aqui, né? vai para ir lá se deitar você vai dormir, levante aí, de onde? ele é a música do Brasil o que é isso? eu não consigo deixa eu ver, eu acho que vai estou no mesmo lugar, porcaria acho que tem que descer lá embaixo que a mulher que a gente pegou o portal, será? eu acho que é ali, como é que eu trepotei isso, vai, clica para você ver, só tem que teleportar para o santuário, o santuário é aqui, clica para você ver então é, eu sei o que decido o santuário como que o baile fica falando que é aqui? olha lá o pão aqui não deu para descer a missão está ali, olha então é no outro mapa, aqui é o primeiro mapa entendeu? a gente tem que descer da nave agora vai lá vai lá conversa lá não tem era ali mesmo não tem como conversar não, eu já cliquei, não tem gente não tem como teleportar daqui para lá não tem como transportar daqui para lá Vai ser a primeira lá onde eu tava. Conseguiu descer lá? Não? Ah, então não sei se vai ter jeito de fazer não. Não esquece de me esquecer. Morale no Crimson Raiders estava ficando muito baixo. Eu pensava que eu ia vir. Ela é de level 8 ainda, poxa. Olha lá, Pandora. Aqui tá Pandora. Beleza, não é que eu quero descer. E aí? E aí? Vamos lá. Tchau. 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 E aqui só tem uns dois bichinhos. Aqui é tudo da hora. Chama esses que voam. Eu tô andando. Eu não sei. O seu é dois. Elas podem usar toda hora. Isso aí é de usar toda hora. Você não atira. Você pode olhar nos vídeos. Você não atira. Não tô tirando. Tô trocando bala. Tô fazendo trem. Tem que esperar. Por isso que minha bala acaba. Toma. Tomaza. Eu tô indo. Você finalmente consegue. Estamos aqui agora há de anos. Eles fizeram. Fecha que eu fui para os cal�mas. Tem um frente do calor. O que é isso? Nossa, eu morri e o meu bala está tudo, né? Deixa eu... Tomou, tomou. Tem que me curar. Mota o meu bicho que eu não estou. Tem que me curar. Não tem que me curar. Mas... Obrigado. Você tem um trabalho que fazer. Não, não. Não tem que me curar. Não tem que me curar. Não tem que me curar. Eu deixei esse aqui na minha frente. Pronto. Olha o dano de fogo que eu dei com a missa da pistola. A pistola é a mesma carninha, eu acho. Na grande missão. Tá bom, foi a bala dela. O que é isso? Vou atacar um míssel nele. Ó, tá queimando. Que desculpa, mano. Eu taquei fogo aquele B da pistola. Aí a gente sai da lá. Aham. Raque skill, skill. Aham. Mano, não, vamos. Olha, pista, ai. É, olá, você tá na parede. Vocês querão usar a parede, vai usar a base pra parede? Você vai te explodir. Vai e pega um ac. Pronto. Eles estavam mandando a parede, eles não iam mesmo, não. Pai! Pegue-se! Eu vou segurar eles! Pai! 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 Ei, você! Pai! Pai! Você tem um bom tempo! Esses bandidos já tiveram seus olhos de maliwão. Ah, certo! Eu sou Lorelai! O Rhys enviou? O Rhys! Sem dúvida, desculpa! Meu boss, CEO do Atlas. Estamos na guerra com o Malewan. Não de por aqui, né? Agora todos esses maniacos aparecem em toda a cidade, gritando sobre algum Vult. É aqueles calypsos que você tem. Estou tentando derrubar eles até o Vult. Os calypsos? Esses eco-net com os calypsos? É a vida aqui, bala. Eu não tenho nenhum problema sobre os calypsos, mas o Rhys saberia. Vamos lá! Eu tenho que lhe contar sobre o problema do Ubanda. Eu vou te apresentar. Eu estou boa para ir aqui. O lugar está comprometido. Deixe-me saber quando você está pronto. Eu vou te apresentar. Pegue algumas ruas. Precisa passar por as ruas de espanhol, mas sempre tem problemas. É o que vem de escudo, Dama? 6 minhas, baby! 6 minhas! Tá vendo isso aqui? É habilidade, você ganha mais um ponto nessa habilidade, entendeu? Achei esse de 253. O melhor, vai descendo. Só tem verde, Dama, já vi. Mas tem os trens de habilidade também. Olha lá, esse aqui é pro C, ó. Dá dois pontos aqui, as habilidades ali. Militação e ataque furioso. Cadência de tiro de arma Hyper-on dessa marca. Olha lá. Vê? Esse é o teu ponto de habilidade. Não, esse aqui é de outra... Esse aqui é da outra. Mas esse aqui é seu. Quem precisa de segurança quando você tem bom carro? Muda aí qual é esse? Vou comprar. Eu tô com 273. Você foi só 273. Eu tô com 274? Sendo que o trem não era 200? Não, eu comprei aquele outro. Você falou lá que dá habilidade lá. Eu não comprei de 200 não. Ah, sabe. Habilidade. Tem um outro. Caramba! Tem um que ver, gente. Tem que ver o mesmo? Tem que ver o mesmo? Esquece a reunião? Esquece a reunião? Esquece que a reunião. O que você fez? Meu personagem? Tinha, eu comprei aquele baque, você falou lá. Que dá negócio. Cadê? O que? Não dá nada aqui, olha. Não dá nada escudo não, ué. Não tá aqui, viu? Não tem escudo, melhor, deixa pra lá. Por ali o outro precisa de level, pra vocês verem. Eu acho que a equipe é aqui, olha. Então eu já vou comprar que já vai liberar. Se o board sabia que eu estava vendendo isso, eles teriam minha licença. De novo. Não tem não do meu personagem, não tem isso aqui. Ele está pedindo para uma nova U. Munição. Nosso risco é o teste, amigo. Se você quiser... Malewan empurrou a maioria das forças de Atlas para o HQ. Mas eu tenho um pequeno time trabalhando atrás das linhas inimigas. Eu tenho que ter certeza de que eles não foram roubados com esses bandidos correndo. Eu pus a missão secundária, vou fazer todo o secundário primeiro. Vamos andar com essa secundária. A esquerda. Ok. E aí? Então... O Vieta? Bt-dubs, eu não sou só um doctor de medicina, minha prática está em trauma de combate, mas minha residência estava em Rhyme. Bom, você quer junto ou separado? Dois carros, né? Melhor vai. Talvez depois, rapaz. Sim, 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 eu entendo. Você está se concentrando em seu fluxo. Eu vou deixar o 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 fluxo de atlas. Eu estou usando quais recursos eu tenho para manter o cifre seguro e disruptar as linhas de Maliwan. Eu não me lembro da última vez que eu dormi em um quarto. Eu esqueci de cofé. Pô, aqui ó. Para. Tem uma missão aqui. Passou direto. Vamos pegar um e ver se podemos encontrar onde eles estão chegando. Ele é duro. Poxa. 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 O negócio está em cima. Não é fácil. Não tem como limpar agora não. Eu vejo um echo na caixa. Pegue. Poxa. 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 Batei. É. São as cidadãs. Agora pegue essas decomas e saia lá. Poxa. Poxa. Os bandidos estão trabalhando com o número 1. Tem um aqui. Estou pedindo para pegar um aqui. Colete medicamentos. Vamos tentar fazer. Vem cá para você ver. Está falando do Facebook. Está falando. Mano. Olha aqui, que sacanagem, olha aqui como eu escuto faz, tá vendo isso aqui, eu dou um tiro um leizão poderoso, só que aí eu perco shield, mas toda hora que recupera, toda hora que recupera, é esse que eu perco esse tiro, olha lá, eu vou perder o shield, olha o shield, só que eu perco o shield, tá vendo não, não é o forte que eu não acho não é rápido eu tenho um tiro aqui e eu estou feliz de vendê-los por um custo de uma prece que marcada eu estou apenas tentando alimentar a minha família, você entende, certo? por favor, não pegue, tem mais um fogo aqui, só dê-me o dinheiro e nós podemos fazer um negócio sim, sim, nós todos temos uma história de S.A.B. quanto para mim, eu tenho paciência para curtir e não tenho paciência para lidar, só dê-me e eu fico com isso você não sabe o que é assim aqui, as pessoas não comer por dias, é um sonho eu pedi uma coisa aqui adoro essa dê-me o dinheiro, eu dou as suprimentos, fácil eu estou em um mood de dê-me é raro, mas isso não olha você meu pai, muito mais rápido que eu, mas eu já tenho mais risco aqui muito obrigado você não tem ideia de quanto isso significa para mim, meu fã não tem de mirar de perto não cara, saia sua pão antes que meu vóntano muda a sua mente cara, eu não tenho certeza para que eu seja se você tiver né, eu já vi eu já vi eu já vi Ele vai ficar com o XP muito mais que eu, só sem vergonha. Entrou aqui dentro. Já pegou isso aqui? Não, estou pegando. Eu estou pegando aqui. Eu estou pegando aqui. Não se gaste com meus sapos, cheios de fatos. Ou se você não tivesse os sapos que eu, se vim. E se eu, se você, se você, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu. Amor, estava vendo isso aqui? Olha, isso aqui é o seu. Vou te dar depois. Isso aqui, você não está vendo não, não? Depois você me pede. Aqui, está vendo isso aqui? A caixa está sempre de arma. Apareceu. Não tem não, amor. Cada um é pra um, velho. Mas não há ver já, velho. Mas olha o dano. Nível 175, é uma Sniper? Olha o negócio aqui, mas é verdade. Os itens que aparecem pra mim não aparecem pra você não, e vice-versa. Ah não, mano. Cadê meu carro? Vem aqui, salve no meu. Como? Como você venceu? Presta atenção. Sobe? Não tem jeito! Pode gritar, filha. A maior, a gente vai lá, hein? Esqueceu? Tem que ter jeito de você subir lá em cima. Quanto era? Esqueceu. Não tem. Esse carro não é pra dois, não? É, velho. É, velho. É isso, é pra mais grato. Nenhum carro lá que é esse que não está a mudar pra fazer isso. Vem pra trás, velho. Não é por lá mesmo. É aí, velho. Não é por lá mesmo. É isso aí. Ah, é muito bom. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ele está no ar. Eu estou vendo no ar para a reta. Está acabando o meu carro, né? Chama. Que louca não. Parece que ainda estamos um pouco short em hemoglobina. Hemoglobina desrobinado é a música de título que eu estou vendo. Você quer uma? Não? Ok, não. Eu vou fazer alguma coisa de minha própria. Vou pegar esse emo pack e me dá um assist. Ok, agora. Muito, muito caro. Ok. 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 Isso vai acontecer. Desculpe. Desculpe. Ok. Obrigado, eu acho. Eu acho que... Ainda não. Ficou. 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 Eu vou agora. Tem lá andar no ar. Só seguir reto. Tudo reto. O que é isso aqui? Como é que é esse outro veículo aqui? O que é isso aqui? Eu vou agora. Eu vou agora. Eu vou agora. O que é que você está indo? Eu vou aumentar aqui Oi, Skyman! Alguém comentou? Aumentou, não tinha visto não Falou que o nosso áudio está baixo com a praça azul Eu me estio lá Bem, aqui é algo que você não vê hoje Repórter, como está se olhando? Muitos movimentos, os bandidos e o Malawan Batei Muitos cibos para os túneis, por causa E nós tentamos contactar o Rhys Mas o Malawan está jantando nossas camas Bollocks! Fique bem, Skyman! Vamos, Vault Hunter! Aqui! Eu não sei se ele está aí Mas eu não respondi Vê esses cibos? O Malawan não importa se eles estão acreditando no Crosse Eles estão aqui para levar o Atlas E vendem os novos armas de suas próprias Para eles, essa guerra é apenas um descanso Fique bem Me diga quando você está pronto para levar o Atlas Básco Você está pronto para sair? A base não está longe, mas... O que foi isso? Bem, tem a missão que eu moro O que é isso? Oh, tem um líder aqui também Cidadão! Este planeta está agora... Tavac é tudo que eu tenho Já falou que está seguindo Ok, então... Como você pode ver A vida dura agora Há esses dois Maliwan Rax e Macs Que estão acreditando isso em particular É como se eles estão tentando Deixar um crime de guerra Um deles matou a minha família Eu não sei quem Find out quem fez isso E matem-o Oh! Bollocks! O Malawan está nos túneis! Vá-los! Ei! O que é isso? 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 Ele só andava lá atrás da Malawan Eu acho que você tem que me matar Ei, Macs Olha quem tem o Valt Hunter depois dele O que? Não tem jeito Eu matei essa família Valt Hunter vem me Não Rax O que é isso? Ele pode matar um letra de bunnies Se ele tiver que construir O monstro de bunnies O que ele não tem Porque eu tenho isso É isso Eu tenho que entrar Um Falando que é quem é que sim, né? Olha aí. Encontre-se. Pena do creme, né? E aí? Olha aí. Olha aí. E aí? Olha aí. Olha aí. Olha aí. ó lá, liberou agora. Matou, matou, matou. Se deitar, você vai dormir. Dia a dia. O que você está falando? Isso foi o Drunk Daryl, e ele fez um carro. Você pode dar crédito por isso? Não, cara! Drunk Daryl foi esse cara que tirou ele. O que você está falando? Que bom, por favor. Eu estava ficando bem. Eu estava ficando bem, mas você fez esse cara mal prontos. Certo! Ah, Fred, todos esses tais suprimentos... Eu sou ministro de sociedade. Bloodhunter, você vai vir me? Ou o que? Não, cara! Eu estou ficando bem. Eu estou ficando bem. Eu estou ficando bem. Eu estou ficando bem. Eu, sinceramente, não sei qual é o suficiente para ter matado minha família. Ah, eu estou ficando bem. Eu acho que escolher um para matar. Eu considero isso meu pagamento. Eu confio com o senhor. Vamos fazer a Harley. Vou ter que ir para o mesmo lado que você. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Liberou. Volta a corrida, bebê. Voltei. Meu Deus. Desira, cara. Eu estou ficando bem. Eu estou ficando bem. Eu estou ficando bem. É aqui, olha o crime. Vem. 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 Eu nunca fui louco por isso. Vem. 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 Your whack. Olha. Vamos lá, vamos lá. Não, não tem. A Rádio... O que é isso? Coce é o que é? A Rádio, acarce-me! A Rádio, acarce-me! A Rádio, a Rádio, meu resíduo está com ela! Oh, meu Deus! A Rádio... 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 Parabéns, parabéns, Dildi. Parabéns, parabéns. Você tem que voltar? Vai, Ninho. Ah, parabéns. Parabéns. Não, não, foi e foi te seguir. Olha aqui a mão com o dedeiro, desliza na água. Ai, amor. Eu pulei, amor. Só pra te zoar mesmo, porque ele acha que vai ter cheio agora, foi. Meu deus. Tá lá em cima, sai daí. A gente vai matar o Hacks ou o Marques? Desse. 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 Vagabundo. Nossa. Desse. 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 Eu preciso de uma ajuda. Desse. 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 é o que é isso? para descer para aí pode para ziff vamos ver se tem algum item aqui tem ou não descendo achei um negócio aqui os item eu subi, level 10 agora eu estou segundo a pensar esse outro cara parece muito muito morto ainda tem chance de ser ele talvez ele possa matar ele mas é melhor pode pegar esse nível pode pegar é melhor tem nível das coisas não precisa pegar e ver um roxo eu sei olhar só que está vendo se subir tem um 9 de dama só a minha tem 7 e é roxo eu vou olhar a minha então level 7 tem dano 10 precisão 74 manuseio 67 7 minhas armas é melhor que assim acho que eu vou pegar lá o carro porque ele desapareceu vai é é cadência? como é cadência? é um é é é é é é é Mano, não tô entendendo isso aqui Que essa aqui é 9 de dano Tá, 7 tá perdendo, mano E vem a quantidade dessa minha aqui Um minutinho, 7 7 ali assim Ah, agora entendi O que é pra fazer aqui ainda nessa graça? Vou pegar pra testar, mano Ah não, gostei não Tem coisa aqui pra fazer Volte, inclusive, mate o punheiro restante Aqui, mate Você caiu Vai, caiu? Vai, caiu? Ok, todas as bases cobertas Você definitivamente avançou minha família em algum lugar e tudo isso Vem volta e faça sua recompensa, Vault Hunter Ah, você tá ali embaixo, deixa Pronto, agora a gente já pode voltar Vou ir pro carro Vamos, eu tô aqui atrás Vamos, eu tô aqui atrás Já tá no carro? Eu tô aqui atrás O que é? Mas você que tá dirigindo? Ah Não, eu acordei, eu acordei É, eu acordei Eita! E aí, Lio? Para me salvar Malawand nunca chegou aqui antes. Se eles acham que somos desafios fáciles agora que eles têm o Bandit de volta. Oh, eles estão começando a aprender diferente. Vamos lá! O cliente sempre está certo, b****! Vamos lá, estamos indo para a base de água que está por aqui. Malawand não está bem entrentado, então se prepara para uma luta. Georgie, manda por que se você deitar, você vai dormir. Levante aí. Não atrapalhe! É furtivo! Não atrapalhe! Eu acho. Isso é para ser um bom trabalho? Eu acho que existe dano. Eita, tem muito. Vai ter que bater bala. Estrela com cuidado! Estrela com cuidado, Elvira. Estrela com cuidado, Elvira! Boa! Estrela! Pai, sim, Zuma! O que é isso? 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 Olha o tamanho lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não nos troca. Acabou bala. Morreu. Eu vou aqui atrás, já meio da cabecinha. Eu não sei onde é que é o ponto crítico dele. Morreu. O bicho morreu, amor. Isso foi brilhante, Vault Hunter. Ok, vamos abrir esse canal para o Atlas HQ. Vou pegar a bala, porque a pistola já acabou. Vamos lá. Ok, a conexão para o Atlas Headquarters ainda está intacta. Quando você está pronto, Vault Hunter. Oi, você chegou a Ries Strumpfork, CEO e o General de Atlas Corporation. Só uma pergunta rápida. Quem é isso e como você chegou a minha linha de segurança? Ries, relax. É Lorelei. Nós levamos a base de água com um pouco de ajuda. Eu tenho... Hang about. O que é essa coisa na sua face? Oh, isso? Isso é meu mústache de siege. Troops, amei. De qualquer forma, é um amigo. Eu acho que eu sou um Vault Hunter agora. Não é responsible. Taca. Como você trouxe em sitten? Taca. Taca. Sparkles Vamos ver com meu agente. Reis, fora! Certo, enquanto você vai conhecer o reis, eu vou voltar para o reis de volta online e começar a segurar a cidade. Antes de ir embora, eu tenho algo para você. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquele negócio que comprou e para equipar aqui, está vendo? Não mostra o que leva que libera. Ah, então vamos lá então. Ali, galera. Parece que a gente esqueceu de responder, que não mudou. O meu também tem, olha lá. É mais, até lá, live. Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.